Fala galera, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal, hoje é a primeira edição do Giro My Angels, se você está perguntando o que é isso, vamos lá, temos nossa liga de draft, que é a Liga My Angels, liga para apoiadores do canal, então se você quiser participar, confere lá o nosso apoia, vamos falar mais disso depois, mas então toda segunda-feira rola um torneio, não tem limite de inscrições, todo mundo que está no nosso grupo ali pode se inscrever e jogar, o que a gente faz? Divide ali, por exemplo, ontem teve 38 pessoas inscritas, então a gente divide algumas mesas de draft, uma mesa tem que ter no mínimo 8 pessoas para fechar um draft, e aí a galera joga 3 rodadas dentre a mesa ali que draftou, emulando então um Magic Físico, essa ideia de separar as mesas, é o que a gente, tipo, se tivesse uma loja que organizasse torneios de draft, por exemplo, no Brasil, o que é impraticável visto que, sei lá, um draft deve custar uns 80 reais hoje em dia, se você comprar 3 pacotinhos, mais uma premiação e tal, mais o custo de manter a loja, já que isso não é muito plausível, a gente está desenrolando isso aqui toda semana, então como eu falei ontem, deu ali 38 pessoas, deu 4 mesas de draft, e a ideia é toda terça aqui na live, depois vou postar na quarta no YouTube, é fazer um review ali das mesas, né, então a gente tem tudo salvo, os logs ali, os decks da galera, vamos dar uma olhada, revisar, fazer um highlight aí dos decks que se sagraram em cada mesa, né, esqueci de acrescentar também a ideia de separar as mesas, é que tem um ranking, né, então cada vitória na semana, na Liga My Angels, vale um ponto para esse ranking, no final da temporada a gente pega o top 8 e faz uma grande final, esse final a gente transmite, né, galera que acompanha aí faz tempo já viu, e a ideia também de separar as mesas é pela pontuação no ranking, né, então isso aí vai fazendo com que a galera está ganhando mais, vai enfrentando a galera que está ganhando mais, e fazendo a competição ficar cada vez mais ferrenha, né. Nessa primeira semana eu peguei o ranking de Firexia, não tinha como, como, não tinha base nenhuma para o ranking daqui, né, então para não ficar totalmente no aleatório, a gente já começou ali, então meio que a mesa mais para o final, a mesa D, que a gente vai ver lá depois, foi basicamente a reedição do top 8 de Firexia, né, a gente vai olhando as mesas de A até D, então quem estava se perguntando, isso é o Giro My Angels, aqui está um exemplo, né, e a gente tem essa parceria também com o site matirino.com para organizar torneios, e então o Matirino consegue liberar umas geminhas ainda para a gente, como vocês podem ver, o top 4 de cada uma dessas mesas aí leva umas gemas para casa, no caso aqui em primeiro lugar 2.000 gemas, segundo 1.000, terceiro quarto 600 geminhas, isso não tem custo nenhum para jogar também, tá galera, é só fazer parte do nosso grupo de apoiadores, confere o apoia-se lá, a partir de 5.000 no mês você já está dentro e joga toda semana, fora os torneios extra, mas enfim, vamos olhar aqui então, a bracket, mesa A, grande chefe, ah, dá para a gente olhar o draft antes em geral, né, deixa eu abrir aqui, falei para vocês que a gente tem todo o draft, então aqui é um draft de 10 pessoas, né, como eu falei, não é o ideal, o ideal é sempre 8, mas a gente prioriza que todo mundo possa jogar, ao invés de ficar limitando as vagas a múltiplos de 8, né, então aqui a gente consegue olhar a mesa inteira, começando aqui com o Fearson, terminou com essa pool aqui, Golgari, ah, isso aqui já é o deck, já, né, Golgari, Dubai montou umas olhos, aqui a gente tem um bot, vamos olhar direto no log, acho que é mais interessante, não precisa olhar todos os decks, vamos olhar quem que está ganhando aqui, né, então o Sheetak fez o 3-0, vamos dar um highlight aqui, ver o draft do Sheetak desde o P1-P1, que acho que é para isso que a gente está aqui, né, para aprender com a galera que está vencendo, P1, P1, Zephyr Singer, isso é uma bela bomba, né, a criatura que convoca e bota marcador de voar, em geral, que convocou, bem quente, acho que a outra carta está em consideração nesse pack aqui, que é o Spite, mas acho que dá para ir nisso aqui, tranquilamente, essa carta é bem forte, aí abriu um Gairuda, P2, até vejo o mundo que você tenta companionar Gairuda, né, já começou com uma carta par já, então aí vai embora, mas mesmo no main deck, se você tem, é, que a Zephyr Singer não vai meio que dar voar para nada, mas ainda assim, o 3-4-4 é valor, né, vamos lá, galera, pick 3, House Reinforcement, você continua no tema do Gairuda, né, é uma boa carta também com convoke, especialmente interessante, tem o Dreadship aqui, mas eu acho que você ainda pega reinforcements antes, tem o Scornblade Berserker também, que também é uma carta interessante, mas eu acho que você quer seguir no Gairuda, né, por que não, a Berserker eu acho que é melhor que reinforcements ainda, se você quer jogar tipo de Dimir, o que sempre é bom, né, tudo mais Gairuda é uma carta híbrida e tal, mas acho que já ir tipo direto para o convoke com reinforcements, é uma coisa, isso é o site, não, isso é o, isso é o, como é que chama esse site, Magic Pro Tools, porque isso aqui foi draftado num site externo, né, invasão de Vrim, ok, fica interessante, também segue no Gairuda, esse Silver Resistance eu acho que é uma carta que tá, que performa muito abaixo assim, tipo, sei lá, é a remoção de 3 mana com Ward, né, encantamento, não boto muita fé nisso aqui não, mas é uma carta branca, você tá tipo pegando umas cartas Zet legal, Gairuda e tal, pegar uma carta branca que eu não curti muito, né, talvez você valorize a remoção, né, lembrando que o Shiitake é a pessoa que mais jogou top 8 da Liga My Angels, em toda a Liga My Angels, campeão de capena, o Shiitake tá aqui na mesa A, porque deve ter tirado umas férias aí na edição passada, e não jogou realmente, mas sempre que o Shiitake joga temporada sério assim, terminar lá no topo, então, beleza, mas eu acho que eu iria pra invasão de Kaladesh, já que você tá no rolê do Izeth, isso aqui até que é legal, com as paradinhas de artefatos, você tem umas interação bacana, aqui tem uma Seer in Barbie, é usável, é uma remoção, é aquela coisa, né, tem Stasis Field aqui, que interage com o Gairuda também, aí tem um Reinforcements voltando, outra invasão de Kaladesh no pack, galera, não leva a sério essa carta, a Espadona, se você for no rolê de tokens, né, interessante, Beatstick voltou, esse Berserker pick 8 aqui é um desrespeito tremendo, que é isso, Great Sword, a gente tem Eager, beleza, então terminou, terminou o pack 1 com umas cartas Ezete aí, na base Ezete sólida, mas passou as duas, as duas invasão de Kaladesh também, se alguém terminou entrando no Ezete junto com isso aqui, pegou um Valduk, então montar um deck com equipes já, esse é o plano, você já pegou dois equipamentos aqui, né, já tem três equipes na real, o Kitsail, a Espada e o Beatstick, essa edição é muito da hora, o tanto que tipo, ah, beleza, vou abrir um Valduk, então vamos para outro tema, equipamento é legal quando você está fazendo ficha também, saca, e aí o... como é que fala? Isso aqui muda o resto do seu draft, né, e tem um monte de carta que faz isso nessa edição, saca? Acho que isso é muito interessante, nossa, e passaram uma Rona, misericórdia, Rona é busted, dois mana, Merfolk e Luthor, um três, e aí tipo, Merfolk e Luthor de graça para ativar, né, essencial, e depois ela ainda vira um... depois ela vira tipo um Obliterator, saca? Melhor até, sei lá. Storm Sculptor, beleza, rolê do Convoke aí, passaram Stoke, maravilha, cartinha de side, bacana, aqui já achou a lane bem legal, a Eger, se você terminar uns... Ah, com aquele Aegar? Cadê? Ah, tentar rolê até esse Shatter aqui, nosso Shatter fica bem legal com Aegar, né, com dois Aegar no pack, aí tem umas invasão de Kaladesh, pegou ao invés de rolê no Vadu, que talvez, tipo, porque a ficha aqui é legal também com a... com o artefato que bota tesouro, né, a ficha de Tóptero, faz turno 1, turno 1 B-Stick, turno 2 Kaladesh, turno 3 de equipa bate, faz um drop 2, é bem legal, já tira metade da loialdade ali, aham, Sun Steering acho que não usa, Angra Scrounger é legal, um Convoke também, talvez você Convoke você ganha um Looting, bem legal, pega dois Counter no final do pack, beleza, pick 3, invasão de Kaladesh, agora é só terminar o deck, né, acho que já está bem sólido, invasão de Kaladesh, outra Battle Premium, acho a segunda Storm Sculptor, talvez só que Disperso não seria melhor aqui, não tenho a menor ideia, Disperso é muito AP, velho, Disperso é muito AP, aqui talvez Meet of Minds, eu estou achando que é mais estressante nesse deck de Convoke, não sei se você precisa tanto, tipo, não sei quanto que isso aqui faz diferença no fim das contas, talvez eu estou se mexendo nessa carta, mas eu estou achando Meet of Minds muito roubado, tipo assim, muito roubado mesmo, tem um Enhate, né, é, então, não, Enhate eu imagino, mas tipo, estou pensando assim, se isso aqui é melhor do que eu estou achando, porque eu não estou achando isso aqui muito bom, sabe, essas cartas aqui eu não gosto muito também, não sei o que você tem no deck para pegar a Zirda aqui, agora esses bichos de Convoke caros, eu também não estou botando muita fé, outra invasão de Kaladesh, e beleza, não tem mais muito aqui, o que, uma Caves, nenhuma roleta assim, nossa, Flyer Race eu acho que é bem legal, quando você tem bastante coisa de ficha também, na real, ah, Disperso versus Incomum, tá, qualquer Incomum, ah, Storm Sculptor, bota fé, é, então, pô, Disperso é OP, velho, Disperso é realmente comum mítica, assim, da vida, vamo ver aqui então, o deck que Shitake terminou, tá aqui ó, esse foi o deck que fez 3-0 nessa mesa, é, duas Storm Sculptor, duas espada, dois reinforcement, duas invasão de Kaladesh, então, espada de Convoke, faltou só umas criaturas de humanas, só pra começar o Convoke um turno antes, tem uns bichos de humanas premium, azul, tipo, captive e tal, mas bem da hora, você tem Rona, é, 3 em vez, aqui bastante poder, né, Kite Sail, também, que eu como, Kite Sail, Valduk, e tem a Beatstick e as duas espadas, Valduk também fazendo miséria aqui, e as Zephyr Stinger que entram e roubam o jogo do nada, né, bem legal esse deck, e essa é a fita, esse formato dos decks tem que fazer umas coisas fortes, sabe, tipo, decks que parecem bons num formato normal, não necessariamente vão ser bons aqui, porque o power level de tudo é muito mais alto, saco, você tem que fazer umas coisas meio absurdas, assim, meio roubadas pra você ter sucesso, sabe, fazer uns Zephyr Stinger, ou jogar uns Convoke de graça, tipo, Convoke instantânea é roubar mana, basicamente, né, que você tá bloqueando suas criaturas e castrando uns Convoke instantânea, tipo, free mana, então, você faz umas coisas quebradas, flipar umas battle também é uma forma de ser, tipo, criar poder, sabe, no seu deck, no seu jogo, sem necessariamente você ter as raras roubadas, mas geralmente seu deck vai ter raras, você terminou o seu deck sem nenhuma bomba no deck, por que exatamente que você, tipo, terminou nesse arquétipo, sabe, se eu montar o deck que a Otis montou pro arquétipo vai ser ruim, eu também acho, é, não adianta você falar, tipo, ah, e tal cor é X, então eu vou pegar as cartas com X, porque vai dar certo, porque esse é o arquétipo, não é assim mesmo, é, você, tipo, pegar cartas boas, maximizar suas cartas boas, sabe, cartas boas, sentido, tipo, cartas são boas, quando você tá pra frente, quando você tá pra trás, em pontos diferentes do jogo e tal, e maximizar elas, saca, e ter uma curva boa também, ter bastante jogada cedo, pra você não cair pra trás, e é isso aí, power level, macro sinergia não importa, exatamente, é muito mais pockets, pacotes de sinergia, né, ah, o R convolk, mas o que quer dizer o R convolk, exatamente, né, você tem que ver no sentido, tipo, quais sinergias que eu tenho aqui dentro do meu deck, sabe, então, tipo, fazer espadinhas, você tá fazendo um monte de coisa difícil, fazer espadinhas, você já bota um valduk, já, também, e aí você também enxamez, e faz esse zephyr singer, sabe, fazer um zephyr singer rápido, e jogar o time no ar, e ir pra cima, você explorar uma curva poderosa, assim, um plano de jogo nisso, né, ao invés de falar, ah, azul e vermelho é convolk, então, tentar pegar tudo que faz ficha, e tudo que tem convolk escrito, pra começar, que convolk, tipo, as cartas convolk, meio que combatem umas as outras, né, você não pode virar a mesma criatura, pra convocar duas coisas no mesmo turno, então, tem um certo limite também, mas, enfim, é isso, nem tem macro sinergia nessa edição, né, é cartas, cartas, peguem cartas boas, e, vamos ver, quem mais fez 2-1 na mesa, então, vamos olhar o log inteiro, mas, ó, Zerasco, montou aqui um, um deck as ódios, plachando preto, pra forrajar, não dá pra aumentar isso, velho, que horror, aqui, então, montou um deck, dá pra aumentar um pouco mais, pá, agora tá melhor, aqui, ó, um deck as ódios, plachando preto, pra umas remoções, e uma fadinha, bacana, então, tem Marechal, tem 2 Enquistor, ok, ah, Refuse, nossa, Refuse, é disgusting, velho, e aí, que mais, Rizmael, também fez 2 Enquistor, montou um Simic, umas coisas na curva, mutagen, tem Ezuri, Inga, Ezica, umas cartas, umas Chonker, Transcendent Message, pra comprar mais cartas, é isso aí, Simic, eu vou fazer cartas, que vão me achar mais mana, pra eu fazer mais cartas, pra eu comprar mais cartas, até eventualmente, encher a mesa, e fazer um Chonker, e fazer Glistering Down, pra, um milhão de poder resistência, é isso aí, da hora, aí, gerando, valor infinito, tem mais, Ferson, também, montou um 2, 1, aqui, a gente tem um deck, Golgar, esplachando azul, pro Tubarão, Tubarão, é uma bomba, né, 3 cópia da Mock, então, comprando ciclano, ali na mesa, loucamente, também, a Alvorecer Brilhante, que é uma carta absurda, eu combino o rastreador, com o brotamento, pra rampar a mana, e é isso aí, carta de vantagem, você tem Eldraine, você tem, você tem umas remoção, você tem escolta, ali no topo, garganta, pra você, dá um refil, tem uns fight, da hora, Dubai, também, fez 2, 1 nessa mesa, com o W, o W de Raph, quando você tem Raph, não é necessariamente, uma parada de Knites, ele também tinha o Lord de Knite, Aldous Knite, a Tetsuko, também, tava no rolê, Tetsuko, bem legal, com as Lord of the Mirror, que é 2, 1, com o Sword Sword, que é 3, 1, dando um bloqueável, pra essa galera, super interessante, a imagiquinha, pra usar com Raph, tem Disperso, esse Sono Maldito, aqui, Clans, Image of Minds, Altas Paradas, também, Spire Charge, ali, pra dar um gás, no final do jogo, boas criaturas, também, Guardiã de Iguirapur, Bola Slinger, né, que maneiro, tem uns Stazefield, aqui, pra combar, com o Kuzeran, comprar mais cartas, é isso aí, galera, essa foi a mesa, 1A, do My Angels, vamos lá, que ainda temos mais, 3 mesas, parabéns, pro Shittak, que ganhou essa mesa, agora, vamos lá, mesa 1B, é, aqui, tinha 9 players, a gente terminou com 2, 3, 0, Live Cubenses, e Rios, e 2, 2, 1, faz parte, e Prof. Galileu, total de 9 players, então, vamos olhar aqui, o, o review do Live, né, Live Cubenses, inclusive, o terceiro irmão, de Brothers War, foi o grande campeão da liga, aqui, vamos lá, Submit Show, Pro Tools, então, começou o P1, P1 com a Fenix, 2, 2, 2, voar não pode bloquear, e um Flavor Text, pro Limitado, criatura mega agressiva, né, a gente tem aqui, uma invasão de Zendikar, também, pra Ramp Lovers, tem uma Inga, criatura interessante, nessa edição, tem um Preordem, aqui, também, Preordem, 2 de vida, Busted, é, mas, isso aí, começou já com a Fenix, a ideia é ir pra cima da galera, já emendou um Printing Champion, na sequência, comum, Mítica, da edição, não passa essa carta, tá, gente, se você ainda não sabe, é, nada realmente, no pack, compara, invasão de Eldraine, tá um tanto atrás, Vet Keeper também, e aí, Viking, Pick 3, aqui, tem um Etherblade, Agent, nossa, Dispersal, fácil, já tem um Print Champion, iria, com certeza, no Dispersal, só segue, aqui, não passando, comuns, Míticas, vai ficar tudo bem, mas Agent é legal, tipo, é um Drop 2, é importante, Norns Inquisitor, é um dos melhores Drop 2, da edição, apesar de ter o Drawback, da Planície ali, é, Dual, aqui, que interessante, velho, então, vamos recapitular, tem Fênix, Printing Champion, Agent, Inquisitor, pegou a Dual, que interessante, bom, quero ver onde vai chegar, eu acho que eu pegaria Reinforcement, se eu tivesse aqui, eu acho que é a melhor carta de longe, não sei, tem uma Enhalker também, esses Picks são do André, do Live Cubenses, pegou a Dual, aí tem Enhalker Reinforcement, Order of the Mirror, ok, pegando tudo que custa 2 mana, né, achei da hora, ah, uma Emote, Emote Picks 7, é bem tarde, interessante, está tentando ir em um Five Color, Rogue Highlands, Scornblade Berserker, isso aqui roletar, para mim, é insano, velho, tem que não era roleta, tinha 9 pessoas na mesa, derrubar uma top comum, vai vendo, Wingspa, Branch Burner, Hill Slasher, Sirim Barber, completar o circuito, nossa, que viagem, velho, esse Pack 1, eu queria que tivesse uma forma, de você ver os Picks, tipo, no meio do, ver a Pool, sabe, igual o 70 Lens, que mostra a Pool embaixo, aí começa com o Zephyr Singer, Pack 2, Ter Blade Agent, ou Bosh, mas todas as criatropas, são 2 manas, final Flourish, está pegando tudo de 2 manas mesmo, achei da hora, Squadron, é, se você tem uma curva bem baixa, os Convok melhora, Core Drinker, Nesuma Informant, Temporal Cleansing, Nossa, eu estou achando isso radical, velho, Curva em U total, aqui, né, ou custa 2, ou custa 6, velho, Furnace Roll Charger, Cryptomancer, Rains Resolve, aí abriu uma Bridge, no Pack 3, nossa, radical, tem algum tipo de Hackdos, agora, Alt Splash, Halo Forager, Nossa, eu não estou acompanhando, velho, tem tipo, uma Glissa aqui, sabe, ai, 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 é, tipo um Grixis, radicalíssimo, velho, Anseal de Necropolis, Volcanic Spite, Nirodinha Avenged, Moment of Truth, Halo Forager, outra Halo Forager, e Corchade, a qualidade de carta está alta, velho, mas está para todo lado, assim, informant, nossa, o que é isso, velho, eu quero muito ver esse deck, o que a gente acabou de ver aqui, velho, então, 3-0, galera, agora foi muito, não tinha carta vermelha, não, só tinha o Bosch, é só um Dimir, Dimirzão, papo reto, velho, olha só, perva baixíssima, 1 milhão de drop 2, 3 Halo Forager, umas mágicas da hora, 16 lands, Breach, umas Shonker aqui, Zephyr Singer, o Bosch, Squadron, Breach, 2 Castor, ah, vai ver, ele tinha montado uma, não, não tenho ideia, né, Life Lend pelo Lão de Vida, é, a galera joga com, é, mano, nossa, da hora, da hora, radical, não, por esse começo aqui, velho, onde foi o momento aqui que foi para o Dimir, em Champion, Agent, Inquisitor, Caves, Order, Emote, tipo, Pack 1 para todo lado, velho, Zephyr Singer, Age, ah, beleza, agora, agora eu entendi, saca, a hora que você para e vê, mas, nossa, para mim ficou wild isso aqui, velho, não, Pack 1 muito radical, velho, muito radical, navegou bem demais para terminar nesse deck, fazer 3-0, achei da hora, deck ficou sólido, deck ficou sólido, ótima, ótima navegação, é, quem mais, teve mais alguém que fez 3-0 nessa mesa, que foi, que foi Rios, vamos olhar aqui, left do Rios, eu acho que eu não faria essa escolha aqui não, talvez isso aqui foi uma misclix, que foi, eu imagino, velho, invasão de xalã é bem legal, é, tipo um, olhar as 4, né, do topo, olhar 5 do topo, pegar uma permanente, põe na mão, 4 de coisa, fácil de flipar, e o verso 143 ganha nesse motivo, quando você pega uma mágica, sabe, invasão de xalã está bem na frente aqui, depois tem berserker, dread ship, misclix, ah, inga, ok, eu acho que a zendkart permite bem mais coisa que a inga, mas a inga é azul, né, aqui a gente já fala alguma coisa, é, mais invasão de zendkart, tipo ligando os splash duplo pra você, eu acho bem da hora, aqui a gente tem final flush, inga, final flush, ok, cartas que eu acho que dá pra considerar também é o drain, vatkeeper, mas final flush é muito flexível, é bem bom, você tem que pegar cedo, dispersa, é isso aí, pega as boas cartas, pega as comuns, premium, peste, maravilha, sigle de sentinel, interessante, anda branco ainda, né, é, eu não sou tão fã aqui, talvez eu lia de reinforcements, mas sei lá, counter ok, core drinker também, eu não fiz 3-0 ontem, eu só fiz 2-1, draft que eu joguei, então o que que eu sei, aquelas, intercessor, nighter vindo com a lixo, eu tô vendo carta branca vindo depois, scrounger, problema, ó, tá vendo carta vermelha, eu já vi essa história antes, ele termina caindo no boros, é foda, velho, flywheel racer, aí que a gente abre o pick 2, vazão de segov, é animal essa carta, bem da hora, é a que faz duas fichas de kraken, e o verso é um 3-3, que desvira 4 criaturas todo turno, dá convocar pra tudo ser o que não é criatura, carta incrível, 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 a invasão de Belenon, já acho bem mais medíocre, na real, até joguei pra ver se era ruim mesmo, e é bem, bem, pai, acho que iria de Cryptomancer, a diferença entre 4 de defesa, e 5 de defesa, pra muitos decks, é muita coisa, sabe, tipo, pensando se os bichos 2-2 voar, sabe, 2-1 voar, atacando essas battles, 4 de defesa, é 2 hits, 5 de defesa, já é 3, já é outro turno, que você vai ter que, ficar lá na mesa, e ontem eu tava ouvindo, ontem eu tava ouvindo, Lords of Limited, Jubei, falando um negócio que eu achei muito da hora, que a fita da battle, é que você tem que jogar, você tem que botar uma battle no seu deck, já tendo um plano pra flipar ela, sabe, porque se não, tirando algumas exceções, se não a battle é, tipo, você tá perdendo o poder, né, porque você tá castando uma mágica over costed, se você nunca flipar ela, então, por conseguinte, toda vez que o seu oponente faz uma battle, e você tem interação e defesa o suficiente, pra não deixar a pessoa flipar a battle, que você tá protegendo, você tá recebendo um card de vantagem, basicamente, assim, porque, tipo, o meu oponente faz uma invasão de Belenon, essa pessoa botou essa invasão de Belenon no deck, porque ela tá contando com o poder da Antífona, se ela não conseguir chegar na Antífona, ela botou um 3 mana 2-2 no deck, isso é uma perda de tempo, saca, você tá, tipo, perdendo tempo, perdendo valor, quando você tá, não flipando uma batalha, então, cada turno, que passa, que o jogo tá decorrendo, que o seu oponente tem uma battle, que tá ali na mesa, você tá protegendo ela, e ele não consegue flipar, você tá meio que gerando recursos, sabe, você tá gerando, tipo, alguma questão de tempo, de valor, no decorrer do jogo, sabe, então, termina sendo muito devastador, saca, porque uma edição para o level alto desse, galera tá fazendo bicho 6 mana, 6-6, com 3 habilidades, que traz outra coisa, cemitério, ou então, galera tá, tipo, comprando carta de graça, no turno 3, sabe, com Voke, velho, ou umas sinergias absurdas, ou endgame batível com o Lurro, sabe, escambau, enfim, os decks estão fazendo coisas roubadas, se você é a pessoa que tá fazendo 3 mana 2-2 vigilância, eu tenho uma má notícia pra você, sabe, então, se você tem uma battle, você tem que, tipo, ter um plano pra flipar ela, e seu oponente tem uma battle, todo turno que passa, que essa battle não é flipada, você tá, tipo, acumulando vantagem no jogo, saca, isso pra dizer que eu não gosto muito da invasão de Belenor, acho que eu preferia sair o Acryptomancer, e aqui eu preferia a Haffi também, se tem alguma chance aqui de sair pro W, tipo, acho que terminar com uma instantânea no deck, Spawn Haffi ainda é melhor que Order of the Mirror, sabe, não vai ser o caso, né, mas assim, eu dois mando um 3 que ainda tem ameaça da habilidade ativada, esse oponente tem que respeitar, porque você pode ter mágicas, né, etc. Aí, Cavalier, vai, vai que vai, aqui ainda tá considerando jogar de preto, velho, de, de branco e preto, talvez, não sei, duas cartas branca, forte aqui, Sensor e Slinger, né, Sensor e Sensor e Sensor e Sensor, eu também pegaria, eu acho, Criptomancer acima de, Change the Equation, sim, sim, teve 2,3,0, aqui você tava, aqui, Sensor e Sensor, papapá, Giganta, interessante, mas a gente tá de vermelho ou de verde aqui, né, esse login, como isso aconteceu, porque tinha 9 pessoas na mesa, só se olhar lá, a bracket, Splashar a Glissa com a Giganta, tem uma fita que se você tem Giganta, você pode Splashar, assim, Invasão de Alara, ou Minaf no seu deck, basicamente qualquer, qualquer carta multicolorida, né, Glissa também, tipo, Cavalier, Cavalier, qualquer carta não tenha 2 Pip igual, né, na real, aí tá vindo, carta branca, branca, carta azul, carta branca, interessante, e aí terminou de Azorius, é, esse aqui é o deck do Rios, 3,0, então aí, ó, 6 drop 2, uns bichos aqui, pra dar um loot, mas Invasão de Belenon, outra saga aqui, Sono Maldito, pra virar mesa, e Chonkers, velho, Desertora Infectada, 2 Intercessor, aqui mais grind, né, com 3 Desertora, tipo, você tem muito recurso no deck, né, velho, com as Analistas jogando seus terrenos extra fora também, e aí, eventualmente, você acha o Aerolo Veleiro, e não tem, tipo, coisa, então é um plano, sabe, é um plano, que você tá trocando bem também com a Inga, né, Cavaleiro também faz 2 criaturas, então eu curti aqui, tipo, se a vida te dá limões, como é que você faz uma limonada nesse formato, saca, especialmente, tipo, aí a gente tá falando de Arenas, tem que ter um Power Level muito alto no seu deck, mas aqui é uma forma de ser, tipo, pegar um deck das raspas, quando a gente tá falando de Poddraft, né, que não é tão simples, galera, não tá te passando por Inchêndio, ou pique 6, igual na MD1 na Arena, e aí, isso aqui é um plano, a gente tem jogada cedo, vamos grindar ali, Desertora troca por duas coisas, Cavaleiro troca por duas coisas, e etc, etc, até achar o Veleiro e começar a mandar por cima, da hora, achei maneiro, mas se o oponente tropeçasse, ainda tem, tipo, criatura na 2 e na 3, só pra curvar, é isso que os decks, acho que tem que fazer, nesse formato, assim, a, você ter a capacidade de punir os tropeços, né, e aí, quem mais fez 2-1, faz parte, fez 2-1 aqui, com esse Golgari, então, um rampzinho aqui na 2, umas emoção, tributo à árvore mundo, 3 verde, né, talvez isso aqui seja bom, no fim das contas, ah, tinha o, o Zero Mana 20-20 aqui, o dinossauro de Convoke, e tinha uns Reciclar Terreno também, Garganta, Invasão de Lorne, pra dar um card advantage no top, ah, e tinha o Skittirix daqui, o Dragão de Infect, maneiro o deck, agora que eu vi o Burgeon aqui, pra combar com o Trecker, maneiro o deck, boas remoções aqui embaixo, sólido, e também, Prof. Galileu fez 2-1, então, aqui a gente tem um Isetão, Isetão Convoke, parecido ali com o que o Shittak fez 3-0 na primeira mesa, Catrolina 2, 2 Rancor, uma arte bélica de Nahiri, tem aqui os Encontro de Mentes também, com o Reforço de Raul, comprando carta, e eventualmente você faz a Cantora, faz o Raptor, vai pra cima, com a Espada também, maneiro. Esses 2-1 aqui, são bons demais, olha os Digitaxias, anal, nossa, essas cartas que fazem duas coisas, dois retângulos, olha, então, essa foi a mesa B, galera, então, lembrando que toda mesa aqui tem uma premiaçãozinha, vamos lá, mesa C, a gente teve 10 players, Jimmy Gatão e Pau fizeram 3-0, são os devs que a gente vai ver, e tivemos 3-2-1 aqui, JF, o Caipira, e o JDBSKX, vamos olhar aqui, o log da, aqui está a distribuição, aqui da, da mesa B, vamos lá, mesa C, já começamos com o Jimmy Gatão, na, na cara, aqui, ó, então, começou o draft com, a invasão de Kaldrein, invasão de Kaldrein, é uma coisa, eu não sei se é aquelas coisas, né, eu não, não cheguei ainda, numa conclusão definitiva, assim, sobre essa carta, sabe, eu acho que a Giganta, faz mais coisas, pá, não tenho certeza, mas, tem que tentar, tem que testar, as cartas raras, pá, aí passaram uma espada, pegaram aqui a Multiverse Legends, passaram a espada, a espada é em color flexível, melhor do que eu achei também, você castar uma mágica, que isso aqui é basicamente cheating, e o 2-2, proteção, e ganhar um surveio, é bem interessante também, um surveio especial, bem interessante, então, assim, uma espada ruim, ainda é uma espada, sabe, tem mais muito aqui, fora isso, tem Flourish e Corruption of Toast, acho que é a melhor carta do pack, aqui passaram um Oboche, então, olha só, ah, isso aqui é custo par, não dá para ser feliz, né, mas, Oboche, Oboche convém no Oboche, velho, para que perder tempo, olha, já pegou um Drop 3 aqui, para continuar, a única carta vermelha do pack, hum, galera cortando o vermelho, já no Pick 4, velho, não, está tudo bem, Fear the Scout, comba insanamente com Oboche, né, você faz Oboche, curva na Scout, com o Backup, são, são 14 de Dun, 14, não, 16, velho, nossa, e vice-versa, a mesma coisa, então, Scout mais Oboche, bate 16, bem legal, bem legal, deve ser legal, aí aqui a gente tem um Kami, comba também com a Scout, né, também é uma carta de custo ímpar, nossa, esse companhia ou no Oboche mesmo, Skyline, outro Drop 5, você tem que pegar os Drop 1 muito alto, é a real, né, e os Drop 3, tipo, aqui talvez Peste é melhor, se você está no plano do Oboche, porque, tipo, você tem um limite das coisas, cara, sabe, suponho que Peste seja melhor, mas aqui você já pegou um Ramp, tem Adaptation também, gosto muito disso, eu acho que iria para outro Scout, velho, tipo, vai, vai fundo nas Scouts, sabe, isso aqui é tão absurda mesmo, tipo, isso aqui sempre vai te dar um ataque muito bom, eu acho, pelo, abre mais um, mais um Eagle Up duplo, então você vai jogar isso aqui, você vai ter um ataque bom com outra coisa, isso aqui é uma ameaça na mesa também, ameaçando bater 6 no outro turno, sabe, isso aqui é a verdade, ah lá, você pega a Giganta, Pique 1, já dava para mandar esse Omanafe no deck, velho, só que o mesmo bom é no B, bota fé, é, então, é, não tem, né, no Gru, não tem, não tem nada de um mana que você quer, velho, tem aquele coelho horroroso e só, né, tá, vamos ser realista, né, mas eu acho que iria Discount ao invés de Favor, de toda forma, sabe, beleza, Blade Master, custa 2 mana, Hunger, ok, nossa, a Giganta voltou, não, que que, que que essa galera tá arrumando, velho, não, gente, 8 cartas na mão, Chão Pincavo, Blade Master, aqui também, talvez, com os Drop 5, nervoso, você pega a Burgeon, em vez disso aqui, isso aqui é meio medíocre, no fim das contas, né, Burgeon é bem importante, libera uns Splash, também, nossa, velho, que dor, hein, passar Elash aqui, eu acho que você pega Elash e muda, velho, ô louco, você tem carta vermelha o suficiente aqui pra, não, não tem na real, você joga de verde, velho, aqui você pega Elash e joga de Celesnia, sabe, pega Elash, abandona aí qualquer cor, velho, que você tinha, e vai, sabe, eu não acho que você pode ser Elash, não, tipo, isso aqui é Splashável, mas, se você tiver as cartas certas, Elash também é, sabe, se você tiver Invasão de Zendikar, por exemplo, facilita, e Elash é 7 mana também, então, assim, mesmo que você está Splashando ela, ela é 7 mana, não é como se fosse uma carta barata, gosto, igual é de custo duplo, sabe, mas, enfim, é, Galeta sem ganância, é, então, passar poder nessa edição dói demais, Invasão de Karsus é interessante, é um wipe, né, pode ser uma coisa, você tem Spite também, aí é um Onakão de 5 mana, é, então, Radical, Important Tracker, peça a fita, você quer que suas cartas de 5 mana, seja Scald, não esse Onak, sabe, que talvez você vai continuar no Grow, ou é mais interessante pegar, tipo, uma Aracnoid Adaptation, velho, do que um Onak, sabe, e aí você drop 5, você pega essas coisas, tipo, tipo, Scald, é o que eu, o que eu diria para fazer, assim, o que eu faria, sei lá, mas, mais uma vez, aqui saiu um 3-0, né, eu estou criticando aqui, a rodo, tá, galera que está assistindo, mas, não esqueçam que esses decks eram 3-0, tá, a gente está olhando o log, Important Tracker, claro que sempre tem onde melhorar também, Fertility's Favor, isso, é, ou também, o Divigatão está vendo outras coisas aqui, que eu não estou vendo, cara, aqui também eu gosto da Nau, por exemplo, porque parece que tem pouca coisa abaixo na curva, e a Nau, tipo, gera bastante valor, mas, eu ainda não vi isso aqui rolando, talvez eu estou moscando nessa carta, Invasão de Argamon até vejo, de maneira o que é a 4ª Fearless Scout, que a gente vê passar, né, imagina se tem um deck que, se tem uma curva baixa, assim, tipo, uma criatura que irrita pesado, e sua curva 5 é, tipo, 3, 4 cópia dessa, sabe, é o seu topo de curva, assim, não precisa de rara, né, essa é a fita desse formato também, tem umas em comum, assim, que eu acho que o efeito é tão dramático no jogo, você, no final, não precisa necessariamente ter cartas raras, a beta é legal para dar uma rampada, tá, pelo tesouro, pá, a Silent, Furnace Gremlin, curva 2, cartinha de side, nossa, e a mesa inteira, ah não, aqui tem 10 pessoas, lembrar disso, mas é, galera, passando scout, a rodo, Blade Master, Slasher, Spap Bruiser, aí pegou um Borborigme, fibou o chip, no fim, é, aí aqueles Fertilites Favor, se pagam, né, para você esplachar o azul aqui, para essa bomba, isso aqui é, é quente, velho, é quente, recomendo, vale a pena esplachar no seu deck, que tem duas dessas cores, aí se você tem uma dessas cores, está tentando esplachar duas, aí, claro, você está de Five Color Green, também, vai na fé, invasão de Muraganda, nossa, eu gosto muito disso aqui, mas acho que Muraganda, eu acho que já tem muita coisa no alto, talvez, não sei, é muito fácil se perder nesse site, poder exportar para o Silent Inlanes, mas não tem como, Portante Tracker, Enchente, aí acho que está ok, isso aqui com esse tanto de Chonker, parece bem bom, velho, lembrete de Arco Errada é horrível, tá, galera, aí Geodermo, Pique 7, maravilha, outra Skyline, é, esse deck está chonky, pegou até uma dualzinha no Pique 14, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, então, como é que terminou aqui, o draft do Jimmy Gatão, 3-0, com esse Gru, Splash azul para o Burborigmo, isso, bem papo reto, uma escritura barata, né, eu ia curtir aqui o, o Burgeoning com dois Tracker, né, mas enfim, queda de Atrax, também em deck, completar ali as Playbill, Skyline, uma Scald, é, estava rampando, invasão de Calderheim também, imagino como que perfumou, não tenho a menor ideia, queria saber, e é isso aí, ah, três Carços aqui, interessante, então, você tinha as Graças Fertilídeo para ligar, você tinha o Assediador aqui para ligar, você tinha a Scald Destemida para ligar, invasão de Muraganda, bacana, bacana, achei da hora, então é isso aí, parabéns Jimmy Gatão pelo 3-0, vou olhar o log do Pau agora, que pegou as duas Eleste, ó, nossa, vamos lá, está ali mesmo, duas Eleste, ai, 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 P1, P1, Capitã Liner Storm passou a espada, ah, sei não, hein, Pau estava do lado do, do Jimmy Gatão, é isso? É, é isso mesmo, ah, então foi essa, esse rolê aí, essa, ah, tipo, a sua espada no P1, você me passa o Celeste no P2, foi tipo um trocou o papel no Amigo Secreto, sabe, maravilha, mas é, eu acho que aplicaria a espada, esse Mandalorian, na moral, mas ok também, ai, invasão de Xerex no P2, interessante, interessante, é, eu não tinha muita opção aqui, eu acho que até pegaria a corrupção de Toache, esse nome da Liner, na real, ela é meio imbatível, quando você não está fazendo nada na DRAW, quando você joga ela na Play, seu oponente está moscando na DRAW, mas quando você está fazendo qualquer coisa na Play, seu oponente está moscando na DRAW nesse formato, qualquer coisa vai rolar, né, então sei lá, eu acho que eu ainda iria, eu ainda gosto mais de corrupção de Toache, pessoalmente, tipo, até saco, qualquer ideia, talvez Final Flurry seja até mais correto, na prática, não tenho a menor ideia, invasão de Xerex, invasão de Xerex seguindo o Marechal dos Alphir, bacana, aqui não tem muita coisa, branco e azul, seu Tor de Herbologia continuando, tipo, tentando achar ali o lugar, se eu seguir invasão com o Marechal, velho, talvez até iria direto nessa Knight, aqui, não perder muito tempo, tem essa coisa também, sabe, o formato, não, estou tentando achar o lugar para estar aqui, então, Knight, ele é um Rei Ave no Pic 6, já não tem mais Carta de Cavaleiro aqui, aí pega um Hunt Master no Pic 7, experimentando um pouco de cada ali, Eyes of Kittaxis, aí na roleta vai de Squadron, ó, a Gegan está passando aqui, desrespeito completo, Aeronaut, Tidal Terra, Stades Field, é, terminou voltando para o azul no fim do pack, né, as coisas voltaram, aí Pic 2 abriu uma espada, olha só, agora pegou a espada, ao invés de passar a espada, nossa, abriu a espada, dois packs seguidos, tem a Norns Inquisitor aqui, que é OP, mas é, ok, espada, e aí, aqui está a Elash, passando, a gente vai ver os mesmos packs do, é por isso que os packs parecem para esse Cid, que é literalmente os mesmos agora, vai ser, então, tipo assim, o pack 1, a gente estava olhando, o que chegou, e agora o contrário, né, o Firing Lancer, aí você vai, que Nights, depois dessa, né, é isso que eu não saquei, porque que já não foi, não é de lá atrás, sei lá, está tentando ter certeza que está aberto, nem tratou, invasão de Vrim, aí Billy Rider, eu acho que eu gosto mais do Drop 2, que do Billy Rider, na real, Marechal, Pic 6, aí vamos embora, Intervention, Pic 7, Oh, beleza, Bola Slinger, Pic 8, aí está bom demais, aí tem tipo, Tiller Flash, dá para usar, dependendo do que você estiver no deck, Drop 1 na roleta, só maravilha, e aí abre outro Elash, no pack 3, misericórdia, ah, tem uma Rona no pack ainda, tipo, nossa, o que é isso, velho, aí Billy Rider, eu acho que eu até gosto mais de Bond Warden, que de Billy Rider, velho, talvez com 2 marchas, o Billy Rider já melhorou, já o suficiente, né, mas assim, no Vaco, eu acho que eu prefiro Bond Warden, mas não existe Vaco, né, Yuta Takahashi, Pic 4, insano, Spite ML, nada nesse spec, né, Cleansing, Aerial Boost, Pic 10, bom demais, Bond Warden, Pic 12, é isso aí, terminou também num, num, no Azorius, então tá aqui, é, tá, usando algumas coisas abaixo aqui, tipo, Change the Equation, não é coisa que você quer usar main deck, né, eu acho, com certeza, Stasis Field, Smite, você prefere não, também, aí tem tipo, uma titular flash, que nem sei se tem muito alvo, mas é isso, duas Elash, uns Marechal ali, com outros Knight, as vezes, você vai fazer Marechal, o Billy Ryder, em Equalition, e nada importa, sabe, e aí seu oponente, estende o jogo, você faz uma Elash, então, além desses dois, a gente teve na mesa C, que fizeram 2-1 aqui, o JDB, montou um Isetão maneiro, nossa, eu nunca vou entender esse sorting, mas enfim, aqui, tá espalhada aqui a curva, mas a ideia é essa, né, então, duas Tetsuko com duas Nau, é uma sinergia bem legal, né, a Tetsuko faz a Nau ser imbloqueável, porque ela é 4-1, então, isso é um clock bem rápido, assim, na moralzinha, você também pode ficar devolvendo suas Nau com capanga, pra fazer mais Incubates, sei lá, Refuse é o cartopê, Zagayero, se você empurrou um dano cedo ali, isso aqui tem que ser removido, né, super da hora, até que sim, maneiro, quem mais, aqui do Jimmy Gatão, JF também fez 2-1 de Boros, então, aqui, Drops 2, né, 2 Spite, remoção, uma Stoke of Flames, aí tinha uma regata aqui, pra flipar a invasão de Kaldrein, dá 4 na cara também, acho mais provável, ah, também tinha uma invasão de Dominária, por que que as battles tem umas que ficam aqui, as outras embaixo, vai entender, mas enfim, e aí, 2 Bollyslinger, 2 Slasher, no topo da curva, a gente tinha um Quintorius, e Djeru e Razoretti, que só tá pegando o próprio Quintorius, e um Daxus, da hora, papo reto aqui, Coming Hot, Mas é, Boros é um ótimo deck, pra você fazer 2-1, né, aqui, não saiu do esperado, ah, aqui tem um Golgari, Rau, 7 criaturas, e 1 milhão de Incubate, 2 Sunfall, misericórdia, 2 Sunfall, É, o problema aqui, é a base de mana pegando, né, clássica base de mana, 6-6-5, sabe, com Sunfall na sua pilha, velho, eu não pensaria, tipo, na terceira cor, sabe, você quer castar Sunfall o mais constantemente possível, mesmo que o Power Level do seu deck seja menor, eu acho que o mais interessante é você ficar em duas cores, né, tipo, mesmo que em geral você tenha menos poder, mas o que importa é Sunfall, e você tem um Anjo aqui também, é, então, pegaria quaisquer cartas brancas, e qualquer dessas duas cores estiver mais aberta, pra você fazer Sunfall quantas vezes você puder, sabe, branco e preto se pá, mas é, não tentaria pegar carta verde aqui, porque não, enfim, tem que ver o draft aqui, pra ver o que aconteceu, né, mas é isso, se tem uma bomba, Double Pip, você quer, tipo, você tem um, quanto mais forte sua carta, mais você quer montar o seu deck ao redor dela, porque ela vai ganhar a maioria dos jogos, sabe, então, quando você tem Sunfall, o seu deck tem que ter, tipo, objetivo de fazer Sunfall, sempre, né, e não é, não é com seis planícies que você chega lá, mas, enfim, então, assim, nove planícies, vão abrir aqui a tabelinha do Funk Karsten, para você castar Sunfall, ó, para você castar Sunfall, com consistência absoluta, no turno dez, você quer, no turno cinco, você quer dez planícies, inclusive, nem nove, olha só, eu não estou falando para ir tão extremo assim, né, mas, enfim, maximizem suas bombas, eu acho que é uma coisa também, nesse formato, tem mais alguém aqui, que a gente não olhou? Não, né, agora já vai para a mesa D, é isso aí, vamos para a mesa D, e agora, última mesa aí no evento, então, como eu falei lá no começo, aqui foi a, a reedição do, da grande final do, do My Angels Firexia, né, aqui na Brackage, e aqui a gente é só oito players só, então conseguimos fazer a mesa redonda, então, sagrou-se campeã, nossa Imperatriz Camigawa, Julia De Biasi, fazendo dois zoom ali, a gente teve Traijapa, Rato Comando, o, o sexto Bretor de Firexia, campeão de Firexia, e também Rodrigo, então vamos lá, olhar aqui o log da Julia, Julia é conhecida lá no nosso grupo, como uma entusiasta dos Five Color, né, pô Jimmy, depois você olha no YouTube, meu anjo, eu vou postar lá amanhã, aí você olha lá, assim que eu, eu vou postar no YouTube amanhã, para o público, na verdade, assim que eu subi no YouTube, eu já mando lá no, no grupo de apoiadores, tá, porque já que eu estou falando de vocês, nada mais justo, dá acesso antecipado, para a galera no grupo, e aí, para quem pegou na metade, isso aqui, que está vendo na Twitch, não está lá no nosso apoia-se, você pode já, confia o apoia-se, ou você pode esperar amanhã, para ver no YouTube, então, vamos lá, revisar aqui, o log da Julia, aqui dá para, olhar todos os decks, vamos olhar o da Julia primeiro, a mesa mais, mais prestígio, ou não, também, não vou mudar a coisa, então, aqui, Julia já começa, com Gaut e Maverin, bombástica, né, carta de 7 mana, você tem que ter, você tem que ter, duas verdes, duas brancas, mas, lógico, vamos começar com a carta, mais cara, eu acho que eu pegaria, Gaut e Maverin, também, pelo conteúdo, eu não curto muito, Celestia, mas é um bom motivo, para você jogar, de 5 color ramp, sabe, mais até, do que de Celestia, eu acho, talvez, a melhor carta, disperso, eu não sei, mas, viva seus sonhos, né, como é que você vai passar, uma Gaut e Maverin, é, aí, logo depois, ela pegou, Ezuri, Ezuri, ah, aqui, onde a Julia falou, que clicou errado, porque ela queria pegar, a invasão de Zendikar, porque eu acho, com certeza, faz muito mais sentido, né, a invasão de Zendikar, sozinha, já pega as duas brancas, para o seu Splash, Gaut e Maverin, sabe, ela liga o 5 color, melhor que qualquer outra coisa, né, enquanto que Ezuri, você quer ter criaturas, com poder 2 ou menos, não é exatamente, o que você vai ter, no 5 color, se você está forçando, 5 color, desde o começo, então, aqui faz muito sentido, lembra que a estratégia, para draftar 5 color, é nessa ordem, bombas, remoção premium, fixing, o resto, tá galera, então, invasão de Zendikar, aqui tem uma, Xana, espera isso mesmo, que tem um mundo, que você termina, Celestia sem graça, tem Eyes of Gitaxias, se vai até melhor, no 5 color, porque te dá um, te ajuda, a achar só as bombas, né, bota uma coisa ali na mesa, para você trocar, no meio do jogo, mas eu não sou, expert de 5 color, aí passaram, invasão de Alara, pick 4, vai embora, né, aí, aqui ela, pega Dual, justíssimo, aqui, pega o Land Cycler, você tem mais um Pântano, nem deve ter gostado, então, imagina, tinha um terreno aqui também, mas ela foi no, no Ciclar Pântano, é, aqui, Blighted Burgeon, é uma carta mais chave, né, ó, a aura, que faz seu terreno, adiciona mana de qualquer cor, aqui não tem uma opção muito boa, você pega um Drop 2, com alguma relevância, que é a ordem do espelho, ok, vê se tem mais uma base, é tipo, azul, eventualmente, ah, sensor, sensor é legal também, se você está fazendo um deck, de Big Spells, né, tipo, se a ideia é você esflachar um monte de bomba, e cada turno, você está fazendo uma cartona grande, sensor não vai te atrapalhar, at all, então, acho bem interessante, nesse tipo de deck, aqui está a Host Charger, também é um Fixing, né, primeiro Fixing para a montanha, tem uma Blossom Incendium, a Seed of Hope, acho que também vão nesse deck, Counter, Bullet Slinger, ok, ainda tem um mundo que você tem que jogar de, um deck sem graça, Zadas, que é a melhor carta aqui, talvez negate para o side, o Detalho Secrito e Convicção, aí, Pack 2, ela abre Bridge the Multiverse, ah, então foi a Julia que abriu a giganta, ah não, isso é outra mesa já, né, Witch the Multiverse, set mana, cada jogador mila 10, para cada jogador, você pega uma criatura, Planets Walker, bota essas cartas em jogo, disgusting, tem combos com isso na edição, tá, o combo do Scab, tipo, você faz Bridge, você tem o Scab, que, quando entra, bota uma mágica no topo, aí você já bota Bridge, e aí, turno seguinte, você faz Bridge de novo, e provavelmente, o deck de seu oponente já acabou, porque Scab mila, acho que duas, e Bridge mila 10, então, já milou 24 cartas, e aí você passa o turno, e seu oponente morre, porque não tem mais carta, bem simples, assim, combo de duas cartas no formato, claro que uma delas é um feitiço de sete mana, mas também bota um 4x4 e outra coisa na mesa, sabe, então é isso aí, Bridge, aí, pick 2, invasão de Lorin, ok, remoção 2 para 1, né, boa battle para, para deck mais lento, aqui o Scab, que comba com a Bridge, é essa carta aqui, então é, quando entra, cada jogador mila duas, e aí você devolve a Bridge para o topo, aí passaram para a Julia, pick 3, Croxa e Kunoro, então assim, você pode fazer Bridge para a Scab, combar, ou você pode fazer também Bridge para a Croxa e Kunoro, como você milou 10 cards com o Bridge, você vai garantir que você tem 5 cards para exilar com o Croxa, e já devolver outra criatura, tá, a Julia me mandou múltiplos prints, tipo, ela fez Bridge, acertou a Croxa, exilou 5 com o Croxa, e já trouxe Galta e Mavrim, que é o dinossauro lá de sete mana, então assim, super honesto, né, Bridge é uma carta ok, confia, aí Deadly Derism, né, você tem uma interação, que vai te rampar para a Bridge, sabe, incrível, sei lá, as melhores cartas possíveis, então achei que ela já está na base preta já, com Derism e com as Bridge, né, Invasão de Amon Cat, outra carta incrível, eventualmente você flipa Invasão de Amon Cat, e faz tipo um Croxa e Kunoro, sabe, e aí já traz mais um monte de coisa, essa carta é disgusting, velho, terreno, tem para usar terreno alto, né, aqui tem uma remoção, segunda linha, mas dá para usar, pelo menos te ajudar a achar suas bombas, repurposing, outro ramp, coisa linda, roletar ramp, que delícia, aí pega terreno, Watt Keeper, qualquer coisa no fim, pegar uma remoção aqui, pick 13, é uma bênção também, pegar um Anseal, pick 14, para se devolver sua Kunoro para a mão, só vai, aí turno 2, aqui ela abre um Drop 2, Digeru e Razorete, duas vermelhas, né, e você tem que estar com a mão vazia, é meio complicado e tal, isso aqui é o que terminou no deck do JF, né, mas manda a instrutora de Herbologia, aqui o professor, aí passaram aqui para ela, uma ArtPriest of Shadows, excelente também, com Breach, faz outro Reanimate, já, então faz Breach, faz ArtPriest, bota o marcador em alguma coisa, já tá, que já traz outra coisa, blá blá blá, só as cartonestas aqui, aí outra Derision pick 3, coisa incrível, Final Flourish pick 4, outra Derision pick 5, que é isso, velho, e aí completa aí, uns Drop 2, terreno, Drop 2, o que der no final aqui, só que é terreno, já tem todo o Power Level do mundo, aí pega um Scab pick 12, uns terreninho e boa, vamos olhar aqui então o deck da Julia, ela falou que botou o Scab no cantinho de homenagem, porque nem tinha espaço no deck, jogou 41 cartas, só que a gente tinha uns Drop 2 aqui, Splashando tudo mesmo galera, mandou o Full 4 Color, 5 Color aliás, né, 6 fontes pretas aqui, mais os Burgeoning, 8 fontes, Carter todas as cores aqui, espalhadas pela curva, manda os Burgeoning, faz vazão de Alara, ah, tinha os Mauler também, tinha Mauler e Charger para achar terreno, então bota mais Fonte Preta aqui no Square Terreno, é 2 Square Terreno para fazer no turno 2, para achar as paradas, e é isso aí, tijolada atrás de outra, velho, fez ali uma coisinha na 2, fez um Burgeoning na 3, depois é só, é só tijolada, tijolada, bem da hora o deck, então parabéns também para a Julia que fez 3-0, vamos olhar os outros decks aqui que fizeram 2-1 nessa mesa, a gente teve o Rato Comando 2-1 com Simic, e olha um ex-giganta aqui no main deck, então Simic aqui papo reto, coisas, fazer coisas, fazer mana para comprar mais carta, fazer mais coisa para fazer mais mana, mandando uns 8-8 atropelar Rexproof ali no topo da curva, da hora, aqui o Rodrigo fez 2-1 de Azorius, aumentar um pouquinho mais, então bastante drop 2 aqui, Marechal também, Aero Veleiro para empurrar depois, bastante criaturas de 4 mana, os Lavrador de Carne, um sono maldito para nosso tempo play, e Verdobrado, que é uma carta insana, tive o prazer de jogar com ela ontem, e por fim nessa mesa, a gente tinha Traijapa que montou aqui um Isetão, um Enforcement, tinha Eger, tinha Urabrask, uma Pailizone Zet, uma Mishmash de temas aqui, não estou vendo exatamente qual que é a fita, mas é o R Cartas, então essa foi a mesa D galera, então aqui, olhando como está o nosso ranking, então, tivemos 3 pessoas aí que fizeram 3-0 ontem, a galera está na dianteira, então para a próxima semana do My Angels, a primeira mesa, se todo mundo aqui que jogou a primeira semana jogar, a primeira mesa vão ser essas 6 pessoas com 3, e 2 aqui embaixo estão com 2 pontos, Fierce e Prof. Galileo, agora se você perguntar qual que é o critério do Matirino, eu não sei, acho que é totalmente aleatório, e é isso aí, aqui é a mesa D então da próxima semana, aqui, opa, eu falei, aqui é a mesa D da próxima semana, aqui é a mesa C, e assim por diante galera, conforme a galera vai ganhando mais, vai enfrentando quem está ganhando mais, para manter o torneio mais eletrizante, as inscrições da segunda semana já estão abertas, é na próxima segunda, primeiro de maio, o torneio é toda segunda-feira ali, a partir das 7h15 da noite, as inscrições vão até as 7h, se você tiver interesse em participar, show da hora aí o que a gente está fazendo, confere o nosso Apoia-se, Apoia-se Barra Migocheiras, só clicar aqui, Apoia-se Barra Migocheiras, a partir de 5 reais, vende zap, ou você pode ver os tiers adicionais também, que tem mais recompensa, e até marcar umas aulas, conteúdo para você, demorou galera, espero que tenham curtido, o nosso primeiro Giro My Angels, e fale aí, o que vocês acharam dos reviews, o que dá para melhorar, alguma coisa para mudar, no formato aí do programa, se acharam da hora, e espero vocês na próxima semana, para mais um Giro My Angels, valeu galera.